As empresas que operam barragens de mineração que estão dentro da Política Nacional de Segurança de Barragens tem prazo de 15 dias para apresentarem ao Departamento Nacional de Produção Mineral o comprovante das cópias físicas do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração. O documento indica possíveis consequências de um rompimento e define ações imediatas que devem ser tomadas nesses casos. O objetivo é minimizar danos a moradores, propriedades e comunidades. A portaria com as normas foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira e prevê ainda a interdição das barragens que não cumprirem o prazo. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto